Lamentável, e você chega trazendo primeiro as informações do caso em Garatinga. Boa noite. Augusto, boa noite. São casos tristes e também revoltantes. Veio em Garatinga um jovem de 19 anos e um adolescente de 14, que são irmãos, foram detidos suspeitos de agredir e estuprar um menino de apenas 11 anos. O menino contou que saiu de casa e foi para a casa dos irmãos para brincar. Mas depois ele chegou na casa dele chorando muito e contou para a mãe o que tinha acontecido. A mãe imediatamente acionou a polícia e os dois irmãos foram detidos. Esse menino de 11 anos passou por exames e agora a polícia civil segue com as investigações. Augusto.